Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Felipe do Taverna de Rivia. Bom galera, hoje eu vou trazer um deckzinho bem legal aí pra vocês, que eu espero que vocês gostem, um deck de monstros com eredim. Bom galera, esse deck é um deck bem forte, cara, o monstros não tá tão na meta assim, mas ainda dá pra você tá montando aquele deck pra você dar uma brincada. E, cara, esse deck tá insano. Bom, bora conferir esse deck então, galera. Bem-vindo à Taverna de Rivia, o lar de Geralt, governado por Miv, a Rainha Branca. Bom galera, esse deck aqui, ó, vamos lá, eu criei ele com a intenção de tá usando essas cartas aqui, galera, ó. O Avalak, pra usar ele no R3. Você vai tá usando também aqui, ó, o Imerlite, ó. Ordem corpo a corpo, causa um de dano a uma unidade. E você com dominância, passa a causar dois de dano a unidade. Beleza? E você vai tá usando também a Yennefer. A Yennefer, você vai tá causando um de dano às unidades mais altas do inimigo. Lembrando que se tiver, tipo, quatro unidades com cinco de poder, você vai tá causando aí um de dano em cada unidade. Mano, essa carta é muito top. Beleza? Pra completar o combo aqui também, galera, olha. Deixa eu achar aqui. Carantir, galera. Você vai tá usando também, você precisa das quatro cartas. E você vai usar o Carantir no Avalak, pra ele tá colocando aí imunidade nas duas cartas que eu falei anteriormente. Beleza? Bora terminar o deck aí, então. Gerot, Igne. Pra você tá... Essa carta aqui, você pode virar uma partida com essa carta, mano. Dependendo do jeito que você encaixar ela aí. Velho Lança, você precisa de carta alta de provisão pra você ficar com dominância. Iria de Merlite, pra você causar dano a uma unidade inimiga equivalente ao poder da sua unidade aliada mais alta. Goliath. Mano, essa carta aqui é muito forte, mas você tem que tomar cuidado com ela. Por quê? O desejo da morte dela, seu oponente invoca a unidade de poder mais alta do baralho dela. Então, velho, isso aqui é uma bomba relógio na sua mão. Toma cuidado com ela, beleza? Essa carta também que eu gosto bastante é o Azatrap. Destrói uma unidade aliada e concede reforço, esse equivalente ao poder base dela. Essa carta aqui também dá pra você fazer o combo com o... Carantir. Se você não conseguir vir com as outras cartas que eu falei antes, com a Yennefer e o... Em Merlite, você pode estar usando o Carantir, por exemplo, pra estar fazendo um velho lança com um de poder e usando o Azatrap, beleza? Mas eu espero que vocês consigam encaixar o outro combo. Mas a gente tem duas jogadas aqui no mesmo deck, duas jogadas fortes. Essa carta aqui, ó. A cada turno de aliado, no fim do turno, reforça uma unidade mais baixa na sua mão em um. Também é muito boa. Mas se você quiser colocar uma outra carta de oito de provisão também, você pode estar colocando. Eu gosto de usar ela por causa do fato que a gente precisa de dominância, né? Bom, galera, bora aí completar o deck. Gigante de Gelo, duas unidades. Muito forte de poder também. Parasita, que você pode estar usando tanto contra o inimigo ou pra você, pra você estar ficando aí com a dominância. Essa carta aqui é muito boa pra você, se o cara tiver com aqueles decks chatos de artefato, dá pra você estar destruindo nenhum artefato inimigo. Também eu gosto bastante. O banquete, causa três de dano à unidade inimiga e reforça você mesmo em três. Também é show. É, galera, tudo focado pra você ficar com a dominância. Essa carta também, ó, reforça a unidade em cinco e remove seu bloqueio. Se você usar o Emberlite ou a Yennefer e ele te bloquear, você pode estar usando essa carta também, ó. Vai estar dando cinco ainda de poder pra ela e removendo o bloqueio, cara. Esse deck é um deck bem legal, mano. Vamos agora pras cartas aí da Caçada Selvagem. A Caçada Guerreiro, a Caçada Cavaleiro, pra você estar puxando duas dela. A Caçada Cerberus e a Navegadora. E é isso, galera. O deck bem maneiro aí, fácil de montar também. Então, bora ver ele como tá na partida aí. Testar esse deck aí do Eredin. Tem uns combos maneiros aí nele. Bora jogar contra monstros mesmo. Vou dar uma olhada aqui na minha mão. Minha mão tá da hora. Eu não gosto muito dessa carta, mano. Vou estar trocando ela mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza. Opa, veio o Gerot Igne, hein. Essa carta que salva o rolê. Salva as partidas. Vou trocar essa caçada também, hein. Deixa eu só dar uma olhada. Eu não sei, mano. Bora. Beleza. Já vi que é uma carta principal do meu deck. Falta só essas três aqui agora. Show. Bom, galera. Eu vou tentar usar aqui pra mim ficar na... Na frente aí, né. Com a carta com o maior poder. Pra mim tá usando a dominância, né. Pra mim usar a caçada. Ativa, beleza. Vai ativar o desejo da morte ali dele. É, ele vai usar ali pra mim não ficar na vantagem, né. Mas eu preciso ficar na vantagem, galera. Eu vou fazer um negócio meio arriscado aqui, ó. Essa carta é muito forte, mas ela é muito arriscada. Que é o Goliath. Mas eu vou ter que usar ela. Pra mim ficar aí com a dominância. Beleza, 17x17. Olha o tanto que esse deck também é forte, cara. Com duas cartas eu alcancei o poder dele. Ele já usou a vantagem tática ainda. Eu preciso... Se eu conseguir encaixar esse Gerot Igne ele também, mano. É show. Olha, ele vai tentar destruir a minha carta. Sabia. É, não tem jeito. Eu ia guardar a cerveja, mas eu vou ter que usar, mano. Senão se ele destruir a minha carta ali, eu tô ferrado. Já tá quase dando, ó. 18 pontos. Já tá quase dando pra mim usar o Gerot Igne. Tomara que ele coloque uma carta de 5 ali no corpo a corpo. Ah, caralho. Botou embaixo. Olha isso, mano. Ele tá com dominância. Mas eu vou tirar a dominância dele, mano. Vou usar aqui mesmo. 17x10. Eu preciso usar aqui a caçada, pelo menos pra tirar mais uma carta ali do meu baralho, né. Pra mim ficar com mais chance de acertar meu combo. Lembrando que ainda tem aqui a Ilha de Merite. Velho Lança. Beleza. Vamos ver o que ele vai fazer aí. Guerra 903. Deve ser BR, né. Vamos, meu amigo. Vamos. Opa. Beleza, hein, galera. Eu acho que agora é a hora certa de eu usar o Gerot. Causar ali 15 de dano a ele. Bora usar ele aqui no corpo a corpo, então. Beleza. Ó, 10x10 com 5x5 de carta. É, se ele passar... Eu posso passar também, mas... Vamos ver o que ele vai fazer aí. Já consegui empatar nos pontos, pelo menos. Se ele não passar, eu posso estar usando aqui a caçada. Beleza, 14x10. Eu vou dar uma forçada aqui ainda pra ele gastar a outra carta dele. Ele vai usar aquela carta que pode comer três vezes, né. Eu esqueci o nome dela. 16x10, 16x14. Vamos ver se ele tem ela na mão mesmo. Ah lá, sabia. É o Kairan. Vai consumir ela duas vezes ali. Mais uma. Mais uma. 29x16, galera. Como eu ainda consigo alcançar, ó. Eu ainda vou jogar. O que eu vou fazer, galera? Eu vou usar aqui a Ira de Merlite. Vou usar aqui nele. Pra mim ficar aí com a vantagem de nominância. Porque eu ainda consigo passar ele, entendeu? Olha lá. 22x16. Se ele passar agora, eu posso estar usando aqui o Velho Lança. Que eu faço 25 pontos. Ou aqui a caçada. Deixa eu ver. Com a caçada, não. Com a caçada não dá. Mas com o Velho Lança eu consigo passar ele. Enquanto eu conseguir passar, é boa. Eu vou dar uma forçada. 26x14. Deixa eu ver. 23. Eu ainda consigo passar ele, hein. Deixa eu ver. Agora eu tô ali com dominância. Beleza. Vou usar essa carta. Lembrando, quando tá empatado o número de poder, você fica com dominância. Olha lá. 23x17. Com essa carta aqui, eu vou pra 26. Então. Agora deu ruim, galera. 28x12. Eu não consigo mais passar ele. Não tenho o que fazer, mano. Agora eu vou ter que passar. Teve bom que eu... Tenho quase certeza que a gente vai pro R3. Que ele não vai forçar eu ir no R2. Eu não sei, né. Vamos ver. Deixa eu ver se consigo pegar minhas cartas aqui pra fazer minha jogada. Minha mão não tá muito legal, mas bora trocar essa daqui. Caraca, hein. Nossa, não veio nenhuma carta ainda pra mim fazer a minha jogada. Ah, é bom que ele passou, cara. Se ele forçava, eu tava ferrado. Bora descartar essa carta aqui. Partiu, R3. Bom, eu tô... Acho que eu tô com bastante chance de ganhar aí, hein. Beleza. Opa, veio uma. Já veio uma. Vamos ver se eu pego a outra. Opa! Fechou, galera. Fechou. Olha, falta só... Aquele ali, mas vamos ver se consigo pegar ela. Vou trocar aqui mais uma. Nossa, veio o Avalak, mano. Show de bola. Aí dá pra mim fazer o combo aqui pra vocês. Eu não vou sair com o Avalak, mano. Não. Eu vou sair aqui com o Garantio e vou criar uma cópia do Avalak, mano. Crit é a estratégia, galera. Vou usar aqui o meu líder pra dar um escudinho pra ele. Beleza. Cara, veio a mão perfeita pra mim fazer a jogada pra vocês verem. Bom, vou torcer pra ele não levar ali o Avalak. Eu já saio com a Wennifer. Vamos ver o que vai dar aí. Essa partida aqui eu acho que promete até o final, hein. Ah, ele vai usar o Desejo da Morte nessa carta? Oito pontos. Beleza, galera. Eu já vou... Não, acho que eu vou sair com ele aqui. Primeiro o Emberlite. Dá imunidade aqui pra ele. Beleza. Depois eu já saio com o outro Avalak, mano. Coloco mais um escudo nele. Pra mim tentar encaixar o combo aí. Pra mim dando o dano com a Jennifer em todas as cartas, mano. Olha que beleza. Show. Bom, bora. Deixa eu causar dois de dano. Um de dois de dano aqui primeiro. Ah, causou um. Não tô com dominância. Não sei por que que não contou dominância. Mas beleza. Minha dúvida. Não sei se eu saio com ela ou Avalak, hein. Não acho que eu vou sair com Avalak mesmo, mano. Com a imunidade dela fica melhor. Beleza. Isso mesmo. Avalak. Vou usar meu líder nele aqui. Olha. Beleza. Caralho, velho. Quando encaixa o combo é perfeito, mano. 19 a 11. 21 a 19. Beleza. Foda que ele tá com aquela carta ali de 8, hein. Mas vamos usar aqui a Jennifer. Botar a imunidade nela. Tranquilo. Vou causar dois de dano aqui. Um, dois, né. 23 a 19. Depois já dá pra mim usar a Jennifer. Beleza. Bora causar mais dois de dano aqui nele. Vou tentar tirar daquele ali agora. Porque ela causa na mais alta. Se ele não colocar nada mais alta ali agora, fica show, hein. Vou usar aqui meu velho lança. Pra mim continuar mantendo a dominância. Beleza. 32 a 20, hein, galera. Caralho, mano. Eu amo esse deck, velho. Esse deck é muito da hora. Vamos ver o que ele vai jogar aí. Tranquilo. Vou ter que pegar a dominância, galera. Vou usar aqui no velho lança. É, isso mesmo. Nele ou no velho lança, hein. Vai no velho lança mesmo. Bora causar aqui mais dois de dano nele. Mais uma. Haha. 37 a 23. Eita. Mais uma dessa, mano. Ô, louco, hein. É, não tem artefato. Bora usar ela. Não deu pra mim causar bastante dano em mais gente. Mas deu pra mostrar pra vocês aí o deck. É, 41 a 25, mano. Beleza. GG, galera. Deck tá show. Bom, galera. Se você gostou do vídeo aí, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal Taverna de Rivia. E não esqueça de conhecer a nossa página também no Facebook, beleza? Valeu. Até a próxima. Abraço. Abraço.